Música Salve galera, tô aqui lá, se foi o Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, eu tô na minha conta do zero aqui, tá? E uma coisa que tava faltando eu gravar pra tá adicionando nessa playlist do Last Day do Zero Era esse evento aqui na clareira De Carvalhos, o evento que aparece aí pra todo mundo, né? Principalmente aí pra quem é iniciante Ó, aqui também tem chance de dropar o broto Você vai precisar de uma pata, galera, se caso aparecer Vamos lá, beleza? Deixa o seu likezão aí pra fortalecer de início de vídeo pra não esquecer, tá? E na descrição vai tá a playlist da Last Day do Zero atualizada Que a gente tá fazendo lives e vídeos aí com esses eventos, dicas iniciais De todos os mapas, né galera? Falando isso, resetou os mapas aqui, vou ter que ir lá Farmar neles, nossa 4 horas pra resetar o bunker, vou ter que limpar ele rapidinho, né galera? Então vamos lá, vamos entrar aqui no evento Esse evento aqui, ele é aleatório O que eu vou mostrar aqui pode aparecer pra você ou pode ser diferente, tá galera? É um evento aleatório aí, vamos lá Ó, já já fomos bem recebidos aqui, né galera? Bom, eu entrei no mapa ali, olha ele já veio correndo ali Deixa eu colocar, ó, já veio outro, já veio outro, tá galera? Aqui já tá aparecendo as áreas de carvalho mesmo, tá? As áreas de carvalho ali que a gente libera com o gerador, né? Deixa eu colocar isso, preta Tá? E vamos farmar Opa, esse aqui não quero não Vamos farmar esse local aqui, cogumelos Vamos ver quantos desses itens aqui, quantos carvalhos A gente tem aqui de início, né galera? Pra lembrar, é que esse evento aqui, ele não vem muito carvalho não Mas ele vai te ajudar aí, né? Cadê? Deixa eu colocar a massa de serra aqui, ó Batei ele Ele vai te ajudar bastante Vou colocar no modo automático Deixa eu tirar Vamos fazer a iluminação do... Pera, vamos descer Fazer a iluminação dos zubis aqui primeiro, ó Beleza, eu peguei essa modificação Provavelmente o vídeo da modificação eu vou publicar antes desse, tá galera? Vai estar nessa playlist aí também pra você acompanhar É invasor, não, não é invasor não Preciso querer invasor Fiquei rápido Tá, beleza Mais um, vambi, cara Soltou ali Vem cá Toma, peraí, deixa eu vir pra cá Aí, beleza Será que é o acampamento abandonado, cadra? Ou vai ter invasor aqui? Não sei, ou não, os invasores Eita, pega É a iluminação tóxica Nem vi que era você, mano Vai lá Fazer a iluminação dela, tá? Ela vem a gente de longe Aí, pronto Foi feita a iluminação, tá, cadra? Aqui também tem carne pra caramba Tá vendo a saposa? Mano, esse vento aqui tá chatinho, hein? Tá pior do que as áreas de carvalho normal, né, cadra? Voltando zumbi tóxico Pronto, foi feita a iluminação Vamos A terminação desse zumbi rápido aqui Não atrapalha a gente Eita, que susto Olha, mano Não, na moral, toma Ah, toma Ah, ainda Gastei e não acertou Mano, tá impressionante, tá, cadra? A quantidade de zumbi tóxico que tá vindo aqui É um E21, mano Nada a ver É mó simples Cara, atacaram o zumbi aqui, véi Aí, garoto Pera aí Esse a gente acertou Toma, mano Dá vontade de matar aquele zumbi Aquele Fiquei entrando na frente No meio do ataque, né, cadra? É enxado ali Você não tinha visto a gente já Vai fazer a iluminação desses zumbis aqui Pra gente ficar livre, né, ó Pronto Já era Cortou ele, né, cadra? Aqui eu trouxe umas armas Que às vezes aparece invasor, tá? Beleza? Percebendo que às vezes não vem zumbi Às vezes vem invasor Aí já é complication Vamos ver o que a gente tem por aqui Acho que os carvalhos vão estar também aqui, ó 20 10 Quem dera fosse 20, né, cadra? Deixa eu pegar aqui agora Vamos ver quanto de carne a gente consegue aqui também Vou fazer a iluminação desse Opa Pronto, já era Subiu Raposinha Que entrou na frente naquela hora, né Toma Caraca, é forte, cadra? Correndo, mano Deixa eu... Toma Vai ficar brincando com a minha cara aqui, né, cadra? Perfeito Vamos terminar de farmar aqui Deixa eu colocar no modo automático, cadra? Não vem invasor, não Coloca aqui Beleza, 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 beleza Volta de arma que eu trouxe É, porque quando vem invasor eu gosto Agora deixa no modo automático Vou deixar farmando aqui o local, tá, cadra? Rapidinho Eu já volto com vocês Então tem bastante carvalho aqui ainda, tá, galera? Deixa eu fazer a iluminação do zumbi ali, ó O zumbi inchado Então tem bastante ainda Caraca, doido Olha aí Pronto Fez a iluminação Subiu de nível Deixa eu fazer a iluminação daquela outra carne ali, ó Cadê ele? Ô, raposinha Ainda me viu Toma Fazer a iluminação de tudo, né? Vamos continuar farmando esse local aqui Galera, bora lembrar também que na descrição aí Tem o link para os grupos aí Do WhatsApp Telegram Pra você tá entrando, hein Interagindo com a galera, né? Deixa eu dar uma olhadinha como é que a gente tá aqui, ó Carvalho, tá? A habilidade Deixa eu ver qual que a gente pegou aqui Nível 6 aqui Criação de cachorros Outra dica, galera Que eu passo pra vocês aqui Pra pegarem as melhores habilidades É você sempre se atentar ao nível, tá? Ó, criação de cachorros Já trouxe o level 6 Então Não há necessidade de escolher outra, tá? Galera Se não vai ficar level 1 Level 2 Você nunca vai Eliminar uma habilidade Então já pega essa logo, tá? Pra você já terminar ela Beleza, galera? Ó, tem mais uma aqui Pra que ele não vire na hora Ele andou bem na hora Mas não tem problema não, né? Deixa farmando o restante do local aqui Acho que a gente já farmou praticamente tudo Eu já venho com vocês aí Pra eu terminar de farmar Já farmou, tá? Ficou faltando só essa Árvore normal, né? Mas vamos ver o tanto de carvalho Acho que veio 20 20 carvalho geralmente é o que vem Vamos ver se é isso mesmo Um pouquinho mais, né, galera? Veio 21, ó 21 Cogumelos também, né? E alguns packs ali Dá pra gente farmar o restante dos itens aqui Tá? Porém Bem básico mesmo, tá? É simples Não é muito difícil esse local Porém tem algumas horas Que vem os invasores, tá? Aí fica complicado Porque eles vêm com a roupa da SWAT E armas aí Dependendo do evento, né? E tem uns que eles ficam circulando Comenta aí se você já viu Vamos ver se eu consigo trazer, galera Mais pra frente aí, talvez Todos os eventos dessa clareira de carvalhos Então se você curtiu essa ideia E deseja que eu traga Todos os eventos aqui Dessa clareira de carvalhos, né? As atualizações dela Deixa o likezão pra fortalecer Pra eu ver aí que você Se interessa por esse assunto Beleza, galera? Pode ser um vídeo assim Bem, digamos, bem curto assim E por motivo de curiosidade Pra mostrar pra galera aí Iniciante e tudo mais Como que funciona, né? Até pra intermediário Que tem muita gente que quase não vem Esses eventos aqui, né? Tamo junto Grande abraço E fui! Valeu, galera! Sucesso! Tchau, tchau!